Na época fizemos também Barretos, eu grávida, né? Fui pra Barretos já com quase nove meses, cumpri a agenda, voltei e na quarta-feira minha filha nasceu. A música é assim, né? A gente não pode parar. Essa história sua, eu fiquei sabendo, e é uma história muito bonita, que você grávida, era pra você fazer um final de semana, foi tão bom que eles pediram pra você ficar pro próximo, foi isso? Foi, foi isso mesmo. A gente tinha a agenda de apenas um fim de semana em Barretos e a plateia, o público foi tão maravilhoso, a receptividade, a novidade, a interação do show foi tão marcante que aí pediram, faz mais um fim de semana, será que dá? E eu conversei com a minha médica na época, perguntei se dava pra dar uma esticadinha, ela falou, ó, teve todo o aparato direitinho, foi tudo direitinho, e aí a gente fez mais um fim de semana. Olha, foi inesquecível. Maravilha. Que ano foi isso? Foi em 2018. 2018. Apoio Casa Garra, Design Interior, Lucas e Breno, A Emoção Ligada à Canção, Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas.